É a parte de retenção. Aqui no Brasil a gente foca muito em aquisição, isso é um problema, porque a gente vai começar a fazer muita estratégia, muito hack de aquisição e vai fazer aquelas promoções do SaaS padrão, né? Os três últimos dias de fechamento, bota todo mundo para dentro, aí sei lá, dos três primeiros meses do cara, turn 10%, 15%. Isso é um problema para a SaaS e isso torna muitas empresas não escaláveis aqui no Brasil. Cânia, primeiramente muito obrigado pelo seu tempo, cara. Valeu. Poder compartilhar um pouco aí da experiência em Growth com a comunidade do canal Growth Machine. Pós-ressoca, vendas B2B. Vendo as B2B Summit, essa cara de cansado é real. Cara, apresenta o Henrique Cânia para a galera, quem é você, o que você faz, onde se alimenta e onde vive. Alimentar está difícil, principalmente. Bem, eu tenho 33 anos, trabalho com Growth Hacking Startups, pelo Brasil afora, dizemos assim. Passei por algumas startups aqui de bom nome, bom portos aqui no Brasil. Atualmente estou na BeBlend, é uma joint venture entre a Ambev e a Ripple. A gente fabrica uma máquina de bebidas all in one e eu sou responsável pela parte de recorrência de vindas de cápsulas. Então, esse é o meu desafio, cara. Viciar a galera em bebidas, coos. Irado. Sou quase um traficante. Então, meu objetivo é criar dependência. Exato, é isso aí, cara. Eu tenho um baita desafio, a minha vivência em Growth Hacking para o B2B. E agora eu tenho que trazer isso para o B2C numa escala onde... Muito maior. Cara, são centenas de milhares de vendas mensais, eu preciso levar isso para milhares de milhares em dois anos. É um baita desafio legal. Caraca, a minha até é arrojada, né? Sim. Sim. Cara, e assim, para quem não conhece o termo Growth Hacking, para quem não sabe do que a gente está falando, explica em poucas palavras o que é essa nova metodologia que tem surgido entre marketing, vendas e como é que funciona essa brincadeira. Legal. Sendo bem direto, Growth Hacking é marketing digital gourmet para você cobrar mais caro. Brincadeira. Mas muitos aqui no Brasil fazem isso, tá? O correto do Growth Hacking é você fazer ações orientadas a crescimento e aí marketing, vendas, customer success, whatever. O Growth Hacking pode entrar dentro de finanças. Um processo que você mexe com finanças pode fazer a empresa crescer, deixar de ter churn, por exemplo. Orientado a experimentos. Então, você gerar dados, tomar decisões orientado a dados e com isso você ter uma base de conhecimento interno da empresa para saber o que dá certo, o que não dá certo e o que dá certo você escala para o próximo nível. Animal, cara. Animal. E assim, a gente vê que o termo ficou cool, né? Está ganhando muita visibilidade. O que é o do Rafael LaSance. O Rafael, inclusive, que me deve um webinar. Se você já viu esse vídeo, eu vou te cobrar. Mas, cara, assim, a gente vê o Sean Ellis no Vale tendo ajudado o case irado, tipo o Dropbox. A gente vê a resultados digitais lá com o Gabriel, que inclusive já fez webinar com a gente, fazendo um trabalho fantástico. A gente vê pequenas ações isoladas, cara. Mas, assim, o que você entende como certo quando a gente bota um mindset orientado a teste? E o que está sendo feito nesse cool aí que está rolando? Aqui no Brasil, a galera que está começando a trabalhar com o Growth Hacking e que já trabalha há um certo tempo, eles focam muito em aquisição, topo de funil. A maioria dos hacks, que são compartilhados em comunidades, encontros, meetups, eventos, fala muito sobre aquisição. No Growth Hacking, a gente tem ali um funil, um pouquinho diferente do funil do marketing digital, que a gente chama de funil pirata. Onde o primeiro step é aquisição, o segundo é ativação, depois receita, retenção e referência. Pode ser até uma dor aqui no Brasil, porque nós somos um mercado bem, vamos dizer assim, engatinhando ainda. E eu sinto que essa dor no Brasil atualmente é a aquisição, geração de leads, acesso, compra de tráfego, essas coisas assim do gênero. Lá nos Estados Unidos, hoje o principal desafio dos caras, eles não falam sobre aquisição, eles não falam mais sobre receita, eles não falam mais sobre referência. Isso eles dominam muito bem já. É o churn, é a retenção do cliente, os eventos de Growth Hacking, as palestras, os maiores nomes como Shannon Ellis, Puts, New Petal, a família Petal, Naptable, Suja também. Mas eles não são palestras. É, mas é tipo os vinagre lá do Grupo Hackers Brasil, são parentes. Fiz uma piada interna, sorry. Os caras focam, eles focam muito na retenção porque eles já dominaram essa veia, aqui no Brasil a gente está começando a dominar agora. A gente tem startups... Não tem ganhos mais reginais no topo, os caras já estão absurdamente ninjas em aquisição, em conversão, em SEO. Então, tipo assim, por mais que eles melhorem um pouquinho, vai fazer pouquíssima diferença marginalmente. Porque é muito concorrido o mercado. Então, o cara precisa ter uma retenção muito boa para o cliente dele não ir para o concorrente, que é muito bom também, de aquisição. E... Não estou vazio, meu irmão. Idiota, né cara? Dizia eu que é aritmética? Foi em preto e branco agora, né? Não, foda-se, deixa. Eu vou entrar um cara do Grupo para limpar a sala. Passando aqui atrás, né? Porra, isso é fenomenal, cara. Não, entra aqui, pode pegar aqui, por favor? A próxima deixa, né? Porra, por que a linha de raciocínio? É, porque a concorrência, ela é grande nos Estados Unidos. Você tem, não só a Salesforce, você tem a Oracle com, sei lá, com a Eloqua, a Salesforce, com o Marte Cloud, HubSpot. Cara, as três saem na porrada, sei lá, é peso pesado do UFC. E é muito dinheiro, né cara? Imagina o budget de mídia do HubSpot. Cara, e assim, não vai ser isso que vai fazer o cara ficar, justamente a qualidade do atendimento, a retenção do cara ali. Eu quero fazer parte daquela empresa, eu quero ter história com aquela empresa. Por quê? Se ele não gostar, ele pode ir para a Salesforce. De vez em quando sobe um pouquinho o budget. Ou se não, se ele for a Salesforce, ele vai para o HubSpot pagar um pouquinho mais barato que é o outro monstro. Cara, lá hoje a principal dor, e agora na Europa também, a gente tem alguns eventos muito bons, vai ter o Web Summit que fala muito bem sobre esses assuntos, é a parte de retenção. Aqui no Brasil a gente foca muito em aquisição, isso é um problema, porque a gente vai começar a fazer muita estratégia, muito hack de aquisição e vai fazer aquelas promoções do SaaS padrão, né? Os três últimos dias de fechamento, bota todo mundo para dentro, aí sei lá, nos três primeiros meses do cara, turn 10%, 15%. Isso é um problema para a SaaS e isso torna muitas empresas não escaláveis aqui no Brasil. Recomendo dar uma olhada mais para baixo do funil. De vez em quando, com o tráfego que você já tem, com os acessos que você já tem, passando uma mensagem, passando a missão da sua empresa, o real valor, né? É quantificado, cara, com a minha solução, eu vou resolver você nisso, 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 você vai ganhar isso. Você já aumenta sua taxa de ativação e receita sem precisar focar em aquisição. Agora, uma coisa que é engraçado, cara, é que, tipo assim, o próprio livro Growth Hack fala muito isso, né? Que as pessoas querem aquela coisa eureka, assim, né? A sacada que vai fazer 400% de crescimento. É bom, vamos fazer uma camiseta, é menos hacks, mais growth, né? Boa, 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 boa. Focar mais no crescimento e menos no hack. Eu fiz um post no LinkedIn, inclusive, essa semana passada, novamente, eu trabalhei na Bblend e eu tinha um desafio. Eu entrei no meio do mês e a empresa passou por algumas mudanças de reestruturação de cadeiras pesadas. O cara que tocava a operação, ele foi para outra área. Eu assumi, então, eu estava em rampagem. Eu estou em rampagem ainda, só porque eu não completei um mês de empresa. Caiu o primeiro salário ainda na conta. Não caiu ainda o primeiro, caiu o pedacinho ali, poxa vida. Mas deu para comprar esse caixinho de leite dos 15 filhos. Então, tem um puta desafio que é, cara, a meta andou, o resultado andou um pouquinho para trás. Mas, cara, a gente precisa reaver esse resultado, a gente não pode andar para trás. Era até plausível, putz, a gente está tendo uma mudança de ambiente, está acontecendo isso, isso, isso. Se andar ali 10, 20% para trás, a gente retoma lá na frente, no final do ano, a gente chega no final da meta do final do ano. Porém, eu falei, cara, eu não vou aceitar isso. Eu vou trabalhar direitinho, eu vou ver o que dá para fazer de hack, olha a minha cabeça, de aquisição para vendas. Eu comecei, eu gastei 10 dias estudando isso. Eu cheguei à conclusão que nada ia funcionar. E eu voltei para o básico, back to basics. Foi muito engraçado, que nessa época eu estava assistindo o documentário do Bruce Lee, o Bill Walter. E aí, cara, pega tudo que é bom ali, tira o que não faz sentido e adiciona o seu tempero. Eu fiz o resultado da companhia esperado com email marketing. Bizarro. Bizarro. Basicamente, eu quebrei alguns processos que poderiam demorar 4, 5 dias para colocar alguma coisa no ar. Coloquei algumas soluções que eu mesmo poderia pilotar em velocidade rápida de cruzeiro. E, sei lá, eu consegui entregar o resultado da empresa, 30% do resultado da empresa em 4 dias. Imagina se eu consigo fazer isso dia a dia. Então, eu estou lascado, porque aí vão triplicar a minha meta. Empregando aos poucos. Você sempre vai ter tudo de uma vez ou de outra. Chefe, não veja isso, por favor. Cara, dentro dos experimentos que você já fez, o que você considera que foi o teu maior kick win? Eu acho que eu não posso falar que eu vou ser preso, cara. Vou não ser antes da Groove Machine. Pode falar o que você quiser. A Olga. Opa, como contamos. Vai deixar esse pedaço. Cara, como eu disse agora há pouco, eu venho do mercado B2B. A minha formação é TI. Eu fui analista de servidores por muito tempo. E, por muito tempo, eu ficava sentado em uma mesa operacionalizando algo que o time de vendas trazia. Então, sei lá, numa semana eu não fiz nenhum projeto, só cuidei de suporte. Legal, estou com tempo livre, vou estudar. Mas eu comecei a entender que tinha alguma coisa ali por trás acontecendo que eu deveria tomar mais conhecimento. Que é, pô, o time de vendas também está parado. O que está acontecendo? Foi nessa brincadeira que eu fiz uma transição de carreira. Eu fiz três transições de carreira. Eu tenho 33 anos. Cara, bizarro. Eu acho que eu estou no meu atual 28 emprego. Caraca, sério? Não faço isso, crianças. Não deixe fazer isso em casa sozinho. Mas, cara, assim, por um lado, só cortei rapidinho. Por um lado, cai naquele meio estigma de, pô, o cara não tem estabilidade. Mas, cara, eu absorvi uma experiência sinistra, saca? Que eu passei por diversos negócios, diversos problemas. E eu acho que hoje eu falo com um pouco mais de propriedade as coisas que eu faço. Porque eu aprendi o que não fazer. É basicamente isso. Esse é o maior hack da vida, teoricamente, né? Eu acho que o que as pessoas mais curtem nas minhas palestras, no bootcamp e tal, que eu não, assim, eu não chego lá para me apresentar como um guru. Eu falo assim, cara, fiz merda aqui, fiz merda ali, isso aqui não funciona, não faça. Eu acho que esse é o grande valor. Não adianta o cara ficar te contando só o que ele fez de bom, né? Ah, cara, sucesso tem um monte aí para seguir e disso... Do sucesso, geralmente, você vai tentar replicar, você não consegue. Você tem que estudar fracassos. E nos fracassos, você fala, opa, isso aqui eu sei que eu não posso fazer. Então, deixa eu fazer outras coisas. Voltando para a historinha de vida do Kanner. A história amarga de vida do Kanner. Ovelha negra da família. Então, assim, eu falei, cara... Está acontecendo alguma coisa errada. Eu estou sem projeto. Quando a empresa está sem projeto, o time que entrega projeto geralmente é cortado. Eu falei, eu não quero ser esse cara cortado. Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre CRM. Nessa época, eu fiz uma transição de carreira. Eu virei analista Salesforce e Microsoft Dynamics. E comecei a implantar CRMs pelo Brasil. Eu tinha uma veia que a gente chamava de Quick Projects. Então, toda semana, segunda-feira eu começava um projeto. Na sexta, eu tinha que estar entregando o projeto. Eu implantei 20 CRMs em seis meses. Alguma coisa assim. Então, eu comecei a interagir com diretores de vendas, diretores de marketing, diretores de sucesso de clientes, suporte, essas coisas assim. Cara, foi muito legal porque eu comecei a ver, num curto período de tempo, tudo que dá errado numa empresa, pra pegar o que dá certo e transformar em processo dentro da ferramenta. E aí, minha visão era, beleza, depois se eu colocar um CRM, as coisas estão rolando, as vendas vão rolar. Pode ser, por exemplo, uma das principais problemas de churn das plataformas CRMs brasileiras. O cara compra um CRM, beleza, agora eu vou vender mais. Não, tem todo um trabalho por trás, fazer que aí sim a gente entra em aquisição. Olha, olha de marketing. E eu comecei a entender que, cara, tem outra coisa que eu preciso ver também. Isso meados de 2011, 2012, eu conhecia resultados digitais. Vocês salvaram a minha vida. E na época o logotipo era roxo e marrom, cara. Eu lembro disso. É, eu lembro também. Sinistro, cara. Eu não quero abrir, eu não quero abrir, eu não quero ver. Ah, meus olhos estão sangrando, agora tá bem legal. Parabéns para o time de produto. E aí eu falei, cara, peraí. Embalde marketing, geração de conteúdo, criação de conteúdo, educar público, jornada de venda, jornada do consumidor, awareness. Pera, eu preciso estudar sobre isso. Cara, a minha formação é TI. Eu nunca me formei, sei lá, em um MBA em vendas. Nunca me formei em marketing. E hoje eu trabalho muito com marketing. Por quê? Eu entendi o mercado de tecnologia, vi as principais dores de vendas e vi que, entrando em contradição aqui um pouco sobre o meu comércio na área de growth, que a aquisição seria um dos caminhos para resolver alguns problemas brasileiros. Hoje a gente já está um pouco bem mais... Pô, eu estou falando de 2011, a gente está em 2018. Já passou cinco anos, o mercado já está agora em receita. Está em outra parada. Mas, cara, onde eu quero chegar? O principal hack que eu posso deixar para vocês, na verdade, a palavra growth, mas não na metodologia, mas em conhecimento. Busca em conhecimento, já dizia o Ito e Bilu. O motivo, né, cara? É o aprendizado. Eu acho que o que custa caro é o aprendizado. É você errar a mesma coisa durante muito tempo. Se você deixar de crescer 10, 15, 20%, onde você poderia estar fazendo isso, se você está diminuindo, destrói o valor. É aí que entra o growth hacking. Fail fast or die slow. Cara, se você vai falhar, falha rápido. Mas falha com propriedade, sabendo por que você falhou. E pega isso e transforma no estudo. Para quê? Para você fazer o próximo experimento e não errar mais naquilo. Eu vejo empresas há 10 anos falhando na mesma coisa. É bizarro. Os caras gostam de queimar dinheiro. Eu já vi campanhas de Facebook de 60 mil reais mês que não gerava ROI e o cara deixava rolando. Só para conseguir clipes no Facebook. Só para conseguir tráfego no site e curtidas no Facebook. Pelo amor de Deus, cara. Eu não vou falar o nome da empresa. Ela faz isso até hoje. Mas, cara, nos envolvemos em polêmicas. Não vamos falar de mamilas. Caralho, foi a primeira referência que veio na minha cabeça. Mas, cara, vamos falar uma parada assim. Eu não quero falar da polêmica, mas eu quero falar de um pseudo-puritanismo. As pessoas falam assim. Ah, não pode usar automação de e-mail porque você está fingindo que é você que está falando quando, na verdade, você mandou num volume para muitas pessoas. Ah, não pode conseguir o contato da pessoa sem autorização dela e tal porque você não deve conseguir o contato. Cara, o que é o outbound sem isso? E qual é a tua opinião quando você olha as pessoas chiando ou reclamando porque alguém fez alguma coisa ou fez outra coisa ou ensinou uma determinada coisa para as pessoas? Como que era feito o venda há 10 anos atrás? Porta a porta. Como que conseguiu o contato da pessoa? Lista telefônica? É. Eu dei autorização para pegar meus dados na lista telefônica? Cara, o mundo só se transforma. Ele evolui. Eu tenho um amigo, o Felipe Oliveira, o Growth Hacker do Growth Hacker Brasil também. O pai dele falou, cara, isso que você faz, eu fazia há 10 anos atrás, só que com outra roupagem. Eu não tinha escala porque eu tinha que fazer manualmente, mas eu mandava 30 e-mails por dia, 40 e-mails por dia. Eu tinha ali o meu wordzinho que tinha a minha cópia de e-mail. Eu colava o e-mail, eu trocava o nome da pessoa, eu trocava o assunto e disparava. Eu fazia isso. Eu pegava o telefone todo dia, ligando, tentando passar pela secretária para chegar no decisor e blá blá blá, fazer o mapeamento. Cara, não mudou nada. Na verdade, a gente conseguiu um pouco de escala porque existem tecnologias como o Humper ou outras aqui no Brasil que apoiam isso agora. E, cara, deixa a vida da pessoa, na verdade, mais fácil. A minha caixa de e-mail, por exemplo, sei lá, como gestor de marketing, gestor de vendas, sempre foi a mesma volumetria de e-mails dentro. Nunca mudou isso. A diferença é que começou a chegar mais valor. Por quê? Mais empresas estão tendo acesso à tecnologia e elas precisam passar o valor já no primeiro e-mail. Então, cara, menos mimimi, mais vendas aí na ponta, galera. O mercado, esses problemas de, ah, eu não dei meus dados. Cara, há 20, 30 anos atrás ninguém dava dados e o mercado não mudou. O mercado evoluiu. Pode-se considerar uma mudança, mas ele não parou de, ah, agora não existe mais vendas. A venda existe, só que tem um canal novo. Tem uma forma nova de fazer. Você, por exemplo, você gosta de receber ligação vendendo TV a cabo? Claro que não. Eu também não gosto, cara. E você toca no telefone? Porra, direto. Todo dia, 9 horas da noite, recebo ligação tentando me vender. Eu falei, cara, eu não quero. Inclusive, eu já tenho. E é vocês que me venderam. Cara, hoje a gente tem inteligência e a gente pede permissão para essa call. Desde quando isso é ruim? Não. E aí pensa no seguinte. Aí eu ouvi pessoas falando assim, ah, é intrusivo, não é a maneira certa de você se relacionar com o seu cliente, você tem que apostar mais no relacionamento e tal. Cara, olha só. Se eu tenho um produto que eu acredito que pode ajudar as pessoas, que ele vai ser útil para você. Vai gerar valor. Que vai fazer você aumentar o teu faturamento, vai fazer você aumentar a tua receita. Se eu criar um método para acessar o Henrique de uma maneira mais escalável, mais produtiva, e ainda conseguir ajudar ele a entregar mais resultado, cara, por que eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer isso para destruir ele, para fazer mal para ele. Mas assim, estamos criando mais emprego. Estamos ampliando a economia. Tu viu lá o depoimento do Daniel. 100% de crescimento de um mês para o outro. Cara, eu conheço o Daniel, eu gosto muito dele. Ele é da área que eu nasci de TI. Ele é técnico nessa migração do ida. Exato. Eu imagino um dinossauro deixando de ter pernas para virar baleia, sabe? Ou, tipo, a baleia começando a ter pernas para vir para a terra, para ser predador de outras coisas. A gente não está te chamando de gordinho, tá, Daniel? Mas, cara, ele é o cara que ele se reinventou. E, cara, ele desenvolveu um curso, o DevOps dele, que gera um puta valor, com uma puta marca por trás, dando apoio. O público, que são os desenvolvedores, estão curtindo para caramba o curso. Toda vez que eu falo com a Juliana, ela fala, cara, a sala está cheia. Eu estou com fila de espera. Cara, me ajuda a montar uma técnica de fila de espera, que o pessoal consiga, sei lá, reservar, blá, 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 blá. Desculpa, eu ainda não consigo fazer isso. Por quê? A pessoa se reinventou. Hoje ele não faz mais só a parte de suporte. Vai lá no cliente, quando ele pede um chamado. Arruma o computador. O cara foi para a nuvem. O cara se reinventou. Trouxe novas técnicas de vendas. Ele aprendeu isso sozinho? Alguém gerou esse conteúdo. Ele pagou por alguns contos. Ele já foi no seu bootcamp. Ele já mandou o time dele no seu bootcamp. Ele é o terceiro maior cliente da Jofon. Cara, e assim, nós somos amigos. Só que aquele negócio, amizade de amizade, ele passa a parte. O dinheiro não vem sozinho. Se o cara paga, todo vendedor novo que ele contrata, ele paga para ir fazer o bootcamp do Thiago Reis, cara, ele não é bobo. Ele tem o quê? Imagina 30 anos de empresa, sabe? E eu conheço muitos outros que fazem isso também nos seus bootcamps. Toda vez que eu vou lá, tem as mesmas camisetas, sabe? É muito legal, cara. Mas saindo um pouco do bootcamp do Thiago Reis, tem outros cursos no Brasil também. A Rock Content tem conteúdo bom pra caramba. A Reeve está desenvolvendo curteiro. Putz, o Ramp Up Tour, cara. Tem gente que já foi em dois. O cara foi, sei lá, Bahia e Rio, comprou. O Sparts, cara. Tinha a gente, na época que eu passei por lá com eles. Abraço, Marcelo Pimenta. O cara é monstro. É outro cara que vale a pena você bater um lavo. Faz a conta. Lá tinha os influenciadores, que é o cara que todo evento que rolava sobre o empreendedorismo, o cara botava a grana pra ir. Era carteirinha batida. Aí você perguntava pro cara, cara, mas por que você vem dois anos consecutivos no mesmo evento? Ele falou, cara, eu faço muito networking. Eu desenvolvi um produto pra vender aqui, mesmo eu não sendo palestrante, nem tendo estande. E cada vez tem conteúdo novo que eu aprendo e volto melhor pra casa. Cara, tipo, é o próprio público. E lógico, sempre vai ter os concorrentes que vão ficar enchendo o saco. Mas é aquela coisa do sucesso, né, cara? Quando tu começa a fazer sucesso, hater é um termômetro positivo, cara. Cara, e se você fosse... Até é uma pergunta. Você tá montando um time embaixo de você pra fazer esse negócio? É um dos meus desafios, cara. Eu queria te perguntar isso. O que você sugere de estrutura mínima para ter um departamento de Growth Hack? Cara, por exemplo, lá nós somos assessorados por muitas agências. Não falando mal das agências, elas fazem muito bem o que elas fazem. Só que tem coisas que eu preciso, por exemplo, entregar na hora. E mais velocidade. É, cara, eu vou ferrar a produção da agência. Por quê? Ela tem que desdobrar, sei lá, 500 peças de anúncio. Que se eu falar, cara, eu preciso disso pra daqui duas horas, o cara fala, beleza, vou parar os anúncios. Vai impactar outra área da empresa. Ou vai impactar a produção, a confecção do próprio carrinho ou de uma arte offline, essas coisas. Os caras são bons pra caramba nisso. Só que um time de Growth, o stack mínimo, na minha visão, você precisa de um cara de design, tá, que vai conseguir tocar, e um cara, de preferência, full stack de desenvolvimento. Que o cara consiga fazer coisas de back-end, consiga fazer coisas de front-end. Se você conseguir pegar esse cara de desenvolvimento e ele ainda ser o cara que faz análises de dados, porque geralmente esses profissionais, eles têm uma lógica muito boa de fazer cálculo, algoritmos. Legal, senão você também precisa de um cara de BI ali pra te dar um apoio pra fazer essas análises. Mas, principalmente quando você lida com muito volume de dados, igual eu tô tendo que lidar. Então, teu time como é que vai ser, basicamente? Normalmente sou apenas eu. Mas, o que eu quero construir pelos próximos seis meses é ter um desenvolvedor interno, ter um designer interno, e ter um cara orientado a dados internamente. Tá, aquele, o cara de dados vai focar ali na construção, entendimento de hábitos de clientes, entendimento de públicos, tendências, sendo mais proativo do que reativo. O cara de desenvolvimento vai me dar suporte em todas as plataformas que a gente tem evolutivamente, em questão de manutenção. Putz, eu preciso criar uma solução que faça isso, isso e isso, e que o formulário se comporte dessa forma. Esse cara vai entregar. E o designer é o cara que vai dar aquela roupagem em tudo que vai acontecer na frente. Vamos chamar de squad. Eu joguei muito computador quando criança, e aí, esse era o conceito que a gente brincava no Rainbow Six, que era um jogo de polícia e ladrão, que você tinha o seu esquadrão, né? Você tinha que ter o cara que faz a defesa, o cara que vai na frente com o batedor, e se você não tivesse um cara faltando em uma dessas posições, geralmente você perdia. Cara, e por mais que você esteja numa joint venture, que já tenha uma cabeça mais digital e tal, mas como é que é, cara, para uma grande empresa montar um departamento de Growth Hack? Como é que você está vendo isso, cara? A gente sabe que o Carlos Moura foi para a Stefanini, não foi? Não, o Giovanni. Giovanni, é. O Mr. Big Odão. O Giovanni está passando por isso também, verdade? Você conhece o Carlos, não sabia que foi. Não, o Carlos continua isso na super lógica. O Giovanni está passando por isso talvez numa potência vezes 10 acima de mim. Sério, não é? Porque o Stefanini tem milhares de funcionários, e ele tem um departamento que ele tem que impactar esses milhares de funcionários no mundo, teoricamente. Ele interage muito internacionalmente com esses outros times, e ele está montando micro-squads. No meu caso, a B-Blend tem uma veia já de tecnologia rodando forte. Falta um pouco, faltava talvez um pouquinho de estratégia, de visão, de pegar essa tecnologia e obter o melhor desempenho dela para gerar o resultado esperado. Esse é o principal, esse é um dos desafios dentro do negócio. E, se possível, enxugar, né? Porque a empresa quando... Não que a gente tenha grana, tá? Não venham fornecedores. Eu vou exprimir. A empresa quando ela roda alguma coisa e tem um dinheiro no caixa, ela vai colocando, vai fazendo um stack de ferramentas, vai empilhando ferramentas, que de vez em quando uma não conversa com a outra. Aí quando você vê, tem um milhão de coisas funcionando simultaneamente, nenhuma conversando e você perde toda a parte de inteligência. E o trabalho vai ser enxugar e se transformar numa coisa só. Animal, cara. Animal. Cara, se você fosse dar uma dica para os empreendedores que acompanham a Growth Machine, de, cara, como dar o primeiro passo em Growth Hacking, como fazer talvez o primeiro experimento, qual seria, cara? Cara, eu li recentemente um livro muito bom que inclusive você me emprestou. Preciso ter que me devolver? Eu podia ir trazendo, sorry. Que é o Blueprint for Sales Organizations. De verdade, ele é bem técnico, tá? Muitas pessoas não recomendavam você começar por ele. Só que eu recomendo você começar por ele. Por quê? Ele te dá um overview, um panorama geral. Vou deixar o link aqui embaixo e está sendo traduzido. Vai ser lançado no Summit em português. Uau. Uau. O Hardcover também? O Hardcover custa dois mil dólares. Os dois, os dois. Sério? Caraca. Eu preciso de um patrocínio. Então, ele te dá um panorama legal do que tem que acontecer. No caso de Sasa, estou trazendo aqui, tá? Mas ele tem outros. Ele quebra em vários livros, entrando dentro de cada caixa. Mas nesse de vendas para Sasa, ele te dá um panorama de tudo sobre embalde, sobre outbound, criação de conteúdo, construção de funil de vendas. É engraçado que ele não é muito profundo. Por mais que ele fale umas coisas meio maneiras, mas ele dá um overview completo, né, cara? Muito bom, né? Cara, ele te... Geralmente, quando você começa, você começa com... Não é o caminho errado. Também não existe caminho certo para o conhecimento, né? É bonito isso. Você começa com a camiseta. Você começa com o traction. Você começa com a receita previsível. Aí você para, tipo, o hiper-crescimento. Você vai evoluindo para esses livros. Às vezes, é para drogas mais pesadas. E aí, cara, só que quando você pega esses livros, pelo menos da minha visão, você não cria uma correlação de uma estratégia à outra. Você fala, eu estou lendo esse livro, eu preciso pôr isso agora. Aí você pega esse livro, agora eu vou fazer isso. E você não construiu um processo onde esses dois... Essas dois conhecimentos se conversam. Geralmente, você mata e começa de novo. Ou você deixa rodando e você vai empilhando soluções, né? O Blueprint, ele ensina você a criar o processo. E depois você vai olhando caixinha por caixinha como você vai resolver aquele problema no processo. Putz, legal. Eu preciso ter aquisição e inbound. Eu preciso ter na aquisição inbound e outbound. Como que eu vou fazer o outbound? Eu vou usar automação? Como que eu vou fazer a aquisição desses leads? Como eu vou enriquecer? Como eu vou interagir com eles? Beleza. Joguei para cá. O que eu faço? É o SDR que vai interagir com esse cara? Putz, não. Eu preciso diminuir o lead time. Então, eu jogo direto para cá, o executivo. E qual que vai ser a abordagem? Enquanto isso, está chegando o lead de inbound também. Como que eu faço para eu tratar esse cara? Ah, tá. Agora vai ser o SDR. Qual que é o lead time? Putz, eu vou ter que aplicar um bunch no começo ou no fim? Espincele. Cara, e aí sim você vai pegando os outros livros e vai degustando. Cara, vamos te dizer que, na minha visão, o blueprint é um belo índice do que você tem que consumir conforme o problema que você tem. É normal, cara. Henrique, muito obrigado pelo seu tempo, cara, por compartilhar. E quem quiser te encontrar, quem quiser falar contigo, como é que faz? Galera, o LinkedIn é um bom canal, Henrique Cunner, Facebook Henrique Cunner, Instagram Henrique Cunner. Vou deixar os links aqui embaixo. Quem quiser, se estão convidados, quem estiver em São Paulo e quiser conhecer a BeBlend, a gente fica na Vila Límpia. Putz, eu quero ir lá, quero ir lá. Cool, cool. Então, todos estão convidados, quem quiser lá fazer fila, né? Tô fudido, né? Bebida grátis. Conhecer a máquina, ver como que é. A gente tá montando um programa B2B agora, que é um piloto, inclusive. A gente vai montar um Sassu Bebidas para Empresas. Que legal. Inclusive, vou prospectar o WeWork aqui. Então, quem quiser, sabem o endereço, me chamem no LinkedIn. Acho que o principal é um canal bom para a gente começar um papo. Aí eu passo o WhatsApp, a gente conversa e vamos. Quer tocar de novo? Foi! Quer tocar de novo, ficou zoado. Vai, vai, vai. Bora! Fechou!